Olá meu amigo, para você que está aterrissando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não deixe de estar se inscrevendo para estar acompanhando outros conteúdos dessa mesma natureza aqui. O negócio é o seguinte, eu nunca falei aqui no canal, mas eu sou um grande fã da série Black Mirror. Da primeira até a quarta temporada, a série foi uma coisa para lá de wonderful. Só que Black Mirror na quinta temporada, deixou a desejar com esses três episódios que tivemos aí, que não seguiu a risca, aquele teor de tragédia, ocasionada a humanidade usar a ficção, usar a tecnologia, de maneira produtiva, entendeu? Sendo que o filme que Black Mirror lançou também após esses três episódios, chamado Bandesnets, eu não sei se o meu inglês está perfeito aí, se vocês estão compreendendo, ou se eu falei algo que não tem nada a ver sobre o verdadeiro nome, mas isso daí atiçou muito a minha curiosidade e minha imaginação. Eu passei a procurar por mídias parecido com o filme Bandesnets, porque Bandesnets, na verdade, é um filme interativo na qual você vive na pele do protagonista. Você que dá rumo ao personagem, a história pode continuar e ter um final bom, como pode também parar antes e ter também um final bom ou ruim. Isso daí pode ser de acordo com a mídia que você está usando, ou seja, do filme que você está assistindo. Tem filmes e jogos que têm muitas possibilidades, como é o caso desse jogo de fundo que você está assistindo aí, que é o Heaven Rain. Eu já fiz bem uns quatro finais diferentes nesse jogo aí. Ele é um jogo interativo, tanto que ele parece até um filme também. E existem outros jogos interativos por aí. E esse programa, esse tipo de entretenimento já existe há muito tempo. Na minha vida mesmo, eu que sou oitentista, desde a década de 80, eu já tinha contato com esse tipo de coisa. Eu não sei se você já ouviu falar, ou algum adulto da minha idade falar, num programa chamado Você Decide, que passava nas noites da Globo. Nesse programa aí, um caso hediondo ia acontecendo e no final você escolhia um final. Entendeu? Você tinha que ligar pelo telefone para o apresentador de TV, para que ele ali computasse os votos dos telespectadores, para decidir um final para a história. Entendeu? Isso também vem acontecendo no Big Brother Brasil. Talvez seja isso uma das fontes para que Big Brother Brasil faça um grande sucesso aí na sociedade, na nossa mídia brasileira. E Black Mirror foi inovador também com esse negócio aí de Bandesnet. Apesar que inovador para a galera de agora, que já não conhecia conhecia essa mídia chamada filme interativo ou jogo interativo. E se você buscar aí na mídia do YouTube, você encontra jogos interativos sim. Eu depois que assisti o filme Bandesnet da série Black Mirror, eu passei a buscar aqui sobre coisas relacionadas aqui no YouTube e começaram a aparecer caminhões de filmes aí com essa temática, que no YouTube você bem sabe que é assim. De acordo com coisas que você anda buscando aí na lupa e assistindo no seu cotidiano, o YouTube entende que aquela mídia ali é que você mais curte. Então, se você já conseguiu encontrar algum filme desse tipo aí na rede, no YouTube, você deixe no comentário, porque eu ando aficionado nessa mídia de filme interativo e gostaria de saber se você já jogou ou sabe da existência de outros jogos assim de filme interativo. Porque também não é fácil achar não. Quando você digita, vão aparecer outros canais já jogando e ou então canais que só tem um ou dois a três vídeos e não tem a história completa. Mas tem canais aí que são especializados nisso, que você pode seguir uma história completa aí e dar rumos ao seu personagem. E se este artigo foi mega útil para você, não deixe de estar se inscrevendo para outros vídeos dessa mesma natureza e até a próxima. Valeu!